Salmos capítulo 129 Recordação de Libertações Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sucos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que arranque. Com a qual o cegador não enche a sua mão, nem o que atos feixes enche o seu braço. Nem tão poucos que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Conheüş. Curta e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma didna. Emcribed as minhas costas do Senhor, e amado dizer는데요. A록 начала até para tratar de não bateria. O que é isso?